Chegamos a mais um dia do livro O Admirável Segredo do Santíssimo Rosário. Você que não é inscrito no canal, peço que se inscreva e também deixe seu like nos vídeos. Isso ajuda a mais pessoas a conhecerem esse canal, aquelas pessoas que gostam de assuntos como esse e também outros assuntos relacionados. E compartilhe também os vídeos, isso ajuda a crescer o canal. Hoje começaremos falando o seguinte. A Santíssima Virgem é protetora da igreja e nos deu a confraria do Santo Rosário, que é o meio mais eficaz para apaziguar a cóvera de seu filho, para estipar a heresia e reformar os costumes dos cristãos. Quando aqui diz cóvera ou ira de Jesus, é no sentido dele ficar consternado com os erros que as pessoas cometem, mesmo aquelas que se dizem cristãs. E a reza, ela apazigua, no sentido que Jesus, ele dá mais chances às pessoas se converterem. E também através da meditação no Rosário e as meditações dos mistérios, muitos deixaram as suas heresias e passaram a viver o verdadeiro cristianismo dentro da Santa Igreja. E isso, por assim dizer, apazigou a cóvera de Jesus, pois ele viu essas pessoas se arrependendo. Não é que Jesus tenha a cóvera no sentido de pecado, não. É no sentido de ele ficar consternado quando ele vê os seus filhos pecando, e mesmo dizendo que são cristãos, não sai do pecado. É como se fosse uma tristeza no seu coração, por assim dizer. O Rosário não é apenas para as mulheres, as pessoas simples, as pessoas ignorantes. Também é para os homens, mesmo os mais importantes. Tanto que muitas paróquias têm o seu dia semanal dedicado ao terço dos homens. Quem pode participar, quem tem o tempo necessário para participar dessas devoções, é algo muito bom. E vamos supor que eu rezo o Rosário sozinho. Eu estou fazendo o poder de uma oração, ou de um terço, ou de um Rosário. Quando eu rezo com 10, 20, 30 pessoas, o poder do meu tem o poder de 30, ou 40, do número de pessoas que estão rezando junto comigo. Mostrando que juntos nós somos mais fortes, por assim dizer. Apesar do clichê, é isso que realmente acontece. Todo o inferno se aterroriza e apavora por causa da pregação do Rosário, pois ele rouba almas por essa devoção. Rouba no sentido bom, rouba entre aspas. Rouba a alma da perdição e traz para a salvação. Então, o verbo roubar, nesse sentido, é algo bom. A mãe de Jesus tem todo o poder para impedir que os seus servidores não vão para o inferno. Que nós, independente da pessoa mais santa que viveu aqui na Terra, com exceção de Jesus, é claro, né? Merecimos o inferno, pois por nós próprios, nós não chegamos a cumprir os requisitos para ir para o céu. Através da graça que Deus nos dá essa ida ao céu, porque ela cobre os nossos pecados, dá o subsídio que nós precisamos para chegar ao céu, ou seja, nunca por nosso mérito, é sempre o mérito da graça. E quando nós invocamos Nossa Senhora, ela também roga a Jesus, roga ao Pai, para que ele veja as nossas necessidades, veja os nossos arrependimentos, de uma maneira, por assim dizer, mais calorosa. De uma maneira que a pessoa que reza para ela, consiga benefícios extras na hora do seu julgamento. O Rosário produz mais transformações nos corações do que mesmo um sacerdote com exortações e autoridades poderia conseguir. Que muitas pessoas ouviram muitos e muitos sacerdotes e padres falando e não se converteram. Mas, ao se dedicar à devoção do Rosário, se converteram. Obviamente, as pregações dos padres, dos sacerdotes, elas são excelentes também para a conversão. Mas, quando nós rezamos, a intercessão da Virgem Maria, ela é muito forte e faz aquela pessoa que está com pensamentos ruins tirar esses pensamentos da sua mente e começar a agir conforme que os padres e os sacerdotes pregam. Essa divina oração tem o poder de trocar, como eu ia dizer, tocar os corações e inspirar o horror ao pecado. Ela dá à pessoa o poder necessário para abominar o pecado mortal e para lutar sempre contra os pecados veniais também. Alguns que abandonaram a prática do Terço e do Rosário voltaram a pecar, como antes. Mostrando que essa prática contínua leva a pessoa a pecar menos. Não é propriamente a duração, mas o fervor da reza que agrada a Deus. Nós comentamos isso aqui algumas vezes, pois rezar por rezar é algo que não serve para nada. Nós devemos rezar com devoção. Ah, mas eu acho muito demorado, eu não gosto de ficar rezando, eu não gosto de ficar repetindo a oração. Reze o período que você tenha a devoção para essa oração. Mas, se você conseguir rezar o Terço completo, o Rosário completo, mesmo não gostando ou não, achando entediante aquilo que você está fazendo, mas lutando contra essa tendência, há grande mérito nisso também. Voltando ao ponto citado, nós pomos a vontade de Deus acima nossa, somos submissos à vontade dEle. Poucos se corrigem de seus pecados e progridem na virtude, porque não rezam. Ou rezam como não se deve. A reza, seja a Ave Maria, o Pai Nosso, ou as nossas conversas direto com Deus, elas são aqueles remédios que corrigem o nosso pecado. Normalmente, quem reza muito, peca menos. Quem reza pouco, peca mais. Quem reza o Santo Rosário deve estar em estado de graça, ou pelo menos ter decidido sair do pecado. Lembra que nós já comentamos isso em vídeos anteriores? Pois a oração feita em pecado mortal são obras mortas. Não agradam a Deus e quem faz não merece a vida eterna. É o exemplo de comungar. Aquele que comunga em pecado mortal também está comungando a sua própria destruição, a sua própria morte. E o Rosário é algo semelhante. Busque o arrependimento. O Rosário faz o justo perseverar e crescer na graça de Deus. Faz os pecadores saírem do pecado. Orar em pecado é como servir para a Santíssima Virgem belas rosas em um vaso sujo e corrompido. Quando nós damos um presente para alguém, a embalagem não deveria ir toda rasgada, suja, fedida. Não. A própria embalagem do presente é algo bonito. É algo belo. Onde a pessoa fica na expectativa de ver aquele presente que ela ganhou. Assim é o Rosário. Nós devemos dar as flores ou as rosas para Marias num belo vaso. Não num vaso rachado, quebrado. Rezar com distrações voluntárias torna o Rosário infrutífero. É como pedir a Deus que nos escute enquanto nós não escutamos a Ele. Não adianta fazer o Rosário ouvindo música. Ou vendo televisão. Não. O momento é daquilo. O momento é de rezar o Rosário. Se é chegar a Deus. Pedir à Virgem interceder a Deus por nós. Meditar nos mistérios da vida de Jesus e de Maria. Não devemos ter distrações voluntárias. Obviamente pode ter uma involuntária. Um pai que tem um filho pequeno. O filho pode chamar a atenção do pai. O pai tem que parar de fazer a sua oração. Alguém chama, por algum motivo chama, para a pessoa na porta da casa. A pessoa para aquele momento e vai atender. Ou tem alguém fazendo barulho em algum outro cômodo da casa. Mesmo nós pedimos, ele não para de fazer esse barulho. Por motivos voluntários ou não. Pode ser uma distração, mas não é voluntária. Aí nós não pecamos. Mas, fazer a oração com distrações voluntárias. Chega até mesmo a ser um desrespeito e um pecado a Deus. Finalizamos mais um dia do livro. O admirável segredo do Santíssimo Rosário. Aguardo todos vocês para a próxima parte de amanhã. Até lá. Fiquem com Deus.